1915 Música Que porra é essa aí? Que porra é essa? Que porra é essa? Que amigo? Que amigo? Na minha casa, na minha casa, na minha casa tá doida, tá doida, tá doida, tá doida. E eu quero saber do povo, eu quero saber do povo. Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta, o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta, mas o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Isso é tocha e nada boladão, gosta de você, quem chorou? Chorei, largado. Ela fica revoltada dizendo que é chava, lava pra sair cozinha, de quebra não ganha nada. Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta, é por isso que nós dizem, bota a gaia nessa puta. Toda vez a mesma coisa na sua casa, o mesmo drama, chega a tarde do trabalho, toma banho e vai pra cama. Dizendo que tá cansada, ainda pede amor, me beije, pode ganhar em mim, meu amor, mas não me deixe, pode ganhar em mim, meu amor, mas não me dê. Ela quer fazer amor, mas ele não tá no couro, e o que é que os homens diz? Bota a gaia nesse povo! Mas o que é que os homens diz? Bota a gaia nesse povo! Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta, o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Mas o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no couro, e o que é que as homens diz? Bota a gaia nesse povo! Mas o que é que as homens diz? Bota a gaia nesse povo! Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta, o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Mas o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Ela fica revoltada dizendo que é estraba, lava pra sair cozinha, de cabra não ganha nada. Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta, o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. É por isso que nós diz? Bota a gaia nessa puta. Toda vez a mesma coisa, na sua casa o mesmo drama. Chega a tarde do trabalho, toma banho e vai pra cama. Dizendo que tá cansada, ainda pede amor, me deixe. Pode cair em mim, meu amor, mas não me deixe. Pode cair em mim, meu amor, mas não me deixe. Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no couro, e o que é que as homens diz? Bota a gaia nesse povo! Mas o que é que as homens diz? Bota a gaia nesse povo! Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta, o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Mas o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no couro, e o que é que as homens diz? Bota a gaia nesse povo! Mas o que é que as homens diz? Bota a gaia nesse povo! Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta, o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. Mas o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta. 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 Bota a gaia na rica. Bota a gaia nessa puta. Tchau, tchau